Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão, pra viver, te encontrar, foi tão bom, eu não posso esquecer, nosso encontro mudou o meu viver, foi tão grande a emoção, quando ouvi sua voz me falando de amor, pois você me aceitou, do jeito que eu sou, te dei meu coração, não posso viver, longe de você, não posso ficar, sem sua luz, eu quero dizer, que eu não sou você, Jesus, não posso viver, longe de você, longe de você, não posso ficar, sem sua luz, eu quero dizer, que amo só você, Jesus, te encontrar, te encontrar, me mostrou, nova direção, seu amor, fez mudar, tudo em mim, e o meu coração, transformou, é tão bom, eu não posso explicar, se matando onde sou a perder, e o meu coração, você me aceitou, sem sua luz, sem sua luz, que eu não posso conseguir, Simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Vamos cantar novamente do início. Te encontrar foi tão bom. Eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Nem prazer. E sentia. Me sentia muito só, sem ter mais razão, sem ter mais razão, pra viver, pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer. Foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou, meu viver. Nosso encontro mudou, meu viver. Foi tão grande a emoção. Foi tão grande a emoção. Que quer dizer, meu viver. Quando ouvir. Quando ouvir. Quando ouvir. Tua voz me falando de amor. Tua voz me falando de amor. Tua voz me falando de amor. Pois você me aceitou do jeito que eu sou. Pois você me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração, não posso viver longe de você, não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer, eu não sou você, Jesus, então, o autor diz na seguinte...